Um lindo bolo com amor todos dizemos E a vida mais doce dá mais prazer Alegre amizade e feliz esperança Compreensão pra melhor viver Um lindo bolo com amor todos dizemos E a vida mais doce dá mais prazer Alegre amizade e feliz esperança E compreensão pra você Alegria é doce, amizade é doce Não podem faltar Felicidade é doce, esperança é doce Compreensão e amor pra terminar Um lindo bolo com amor todos dizemos E a vida mais doce tem Alegre amizade e feliz esperança E compreensão pra você E olha, falta ainda mais de um mês pro Natal Mas o Papai Noel se antecipou Já fez a alegria de centenas de crianças neste fim de semana Ele chegou mais cedo em três shoppings da cidade E já ouviu um monte de pedidos Em Santos, o Papai Noel visitou dois shoppings da cidade No primeiro, no bairro da Aparecida Os duendes deram as boas-vindas Para a multidão de papais e crianças Minutos depois, chegou quem eles mais esperavam A partir daí, não parou de distribuir beijos E ouvir os pedidos Música 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 Música